Estamos de volta, maninho! Olha só o que aconteceu! Uma pomba livrou o motorista de uma multa! Olha só! Mostra, 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 maninho! Olha aí! Olha aí! A pomba apareceu bem na hora que o motorista vai escapulindo depois de passar em alta velocidade! Eita! A velocidade era 30 quilômetros! Esse motorista passa com mais de mil, senhoras e senhores! Aí o que que acontece? O que que acontece? A pomba esconde o rosto do rapaz! É impressionante! É impressionante! E isso faz com que este jovem, não sei se é jovem, escapou de levar ali uma multa! Eita! Tu tá me brechando aí? O sério chegou, sério chegou, sério chegou! Opa, tudo bem! E aí, maninho? Tá valendo, hein? Rapaz, eu tava ali, fui beber uma água, o camarada invadiu meu estúdio! Que história é essa? Ei! A pomba fez o cara não pagar multa! Olha, que bacana isso! Rapaz, que história é essa? Na hora que vem, que vai acontecer o negócio... Eu vou pro lado aqui, eu vou pro lado aqui, eu vou pro lado aqui... Mas esse rapaz era tu? É, lá da Alemanha! Ah, da Alemanha! Na hora que ele ia passando a pomba de... Aí, cobriu o rosto do rapaz! Mas não adianta disfarçar não! Quero saber o que que tu vai fazer aqui! Tu invadiu meu programa, eu fui beber uma água... Eu vim dar uma notícia importante também, rapaz! Ah, uma notícia importante? Lógico, olha só! Agora vai virar moda isso aqui! O pão vai dirigir com a pomba na frente da rata... Meu amor deus! Ei, maninho, conta a novidade aí pro pessoal! O que que tu vai fazer aqui? Oi gente, tudo bem? Olha só! Tô tão feliz de poder estar aqui pra convidar vocês, porque nesta sexta-feira acontece o lançamento de quem? Do programa mais... Do programa com o apresentador mais bonito desta televisão! Não, isso daí é meu, esse título é meu! Mas o terno não é teu, esse aqui é meu! Olha só! Era o mais bonito, agora sou eu, Luiz! Olha aí! Nesta sexta-feira acontece lá na Arena Amadeu Teixeira o lançamento do meu, do seu, do nosso programa... Presta atenção, rapaz! Maninho, show! Mas conta pro pessoal onde fica, quem não sabe onde fica Amadeu Teixeira, fica onde? O Amadeu Teixeira fica do lado da Arena da Amazônia! E olha só, deixa eu te contar um negócio! É de grátis! O povo fica me perguntando, quanto custa o ingresso? Quanto custa o ingresso? É de grátis, minha gente! Vai todo mundo pra lá, porque vai ter atração nacional! Arrasou bonita! 0,800! Arrasou bonita! Deixa eu te falar, 0,800! Não vai ganhar no bolso e parece que o pessoal ainda vai ter prêmio, é isso? Vai ter prêmio, vai ter... eu posso falar os prêmios? Vai, vai! Geladeira! Vai ter... mota, como diz o caboclo! Vai ter mota! Vai ter moto! Quero mostrar a motinha! Pode pegar a moto! Pode pegar a moto! Pode pegar a moto! Sai daí, bonita! Vou pegar a moto! Essa aqui, não sei se eu consigo, mano! Bora entrar com ela aqui! Enquanto ele traz a moto pro estúdio, roda o vídeo aí pra gente ver como é que vai ser essa programação! Peraí, maninho! No dia 7 de junho, tem a super festa de lançamento do novo programa da TV em Tempo! Haha! É um festão com muito som e convidados na Arena Madeu Teixeira! Leve um quilo de alimento não perecível para concorrer a muitos prêmios! TV, geladeiras, fogões e uma motona! Ah! A partir do dia 8 de junho, nós temos um encontro marcado todos os sábados! Ei! Fica ligado! Estrela do Maninho Show! Olha a coisa do garoto! Isso daqui, o Márcio nunca teve uma moto dessa! Ele tinha no mínimo uma cenzinha pra andar lá em Tefé, né? Porque ele morava lá! Te esperou, maninho! Primeira vez que eu aprendi a andar de moto foi em cima de uma dessa, lá em Tefé! Aquela famosa lavada de moto, né? A gente dizia pro papai, vou lavar, é rapidinho! Aí o cara dava aquela volta, né? Chamava todos os amigos, depois ele voltava com a moto toda suja e não tinha lavado! Olha só que história! E ia lá pro repartimento! É essa moto que vai ser sofiada! É essa moto, Luiz, que a galera vai ganhar! Olha só que legal! E além dela, Márcio, o que que tem mais? Além da minha beleza, vai ter a Narcisa, que é uma atração nacional! É muito bom, muito engraçado! A atração trabalha com a Eliana, olha, no SPT, logicamente! Vai estar aqui com a gente! E também vão ter várias bandas, vão ter o nosso querido amigo, o Hudson, vai dar uma aula lá, uns aquecimentos pra galera! Vai ter comida! Vai ter comida! É uma grande festa! E eu queria lembrá-los, Luiz, de uma coisa muito importante e muito séria! Então, gente! Este programa é a festa dos amazonenses, dos acrianos, dos portovelhos, da região norte! Porque este programa, o Maninho Show, ele vem pra exaltar as coisas da nossa região! Somos fortes, somos do norte! E você não pode deixar de ir! Porque é o seguinte, quando vem atração de fora, o povo lota a arena! Eu quero ver lotar é com a gente! Vamos mostrar a nossa força! É isso aí, gente! Estamos convistados! Eu vou ficar aqui no Davis! Vou aqui no Davis! Olha só! Eu vou estar lá! Márcia Lasmar vai estar lá! A Márcia Lasmar vai estar lá! A Mariana Rocha! O Juliano Couto! E todo mundo que compõe a nossa, né? A nossa TV em tempo! E além da gente, vai ter o Manil! A nova cara do SBT Amazonas! Faz o seguinte, vou ficar aqui no Davis! Minha diretora passa a informação da próxima notícia! Enquanto os meninos vão tirar aqui, né? Fecha em mim aqui, Davis! Vamos fingir que você está comigo aqui! Aí o Chicão e o Junior vão ali tirar! Não precisa filmar, não, Davis! Não precisa filmar, Davis! Os meninos tirando a moto aqui do estúdio! E eu e você pode pegar o beco? Tu rai ou tu vem? Errou! Ó, mandar um beijo pra todo mundo, tá bom, minha gente? Agradecer mais uma vez a esta casa que me acolhe! Agradecer a todos os amazonenses, a todo o povo do norte que está prestigiando o nosso programa Manil Show! Pode ter certeza que você vai rir e se divertir todos os sábados a partir agora do dia 8! Todos os sábados de meio dia e 15 até 1h15, tá bom? Coraçãozinho pra vocês! Eu vou poder participar? Tchau, gente! Gente, vamos de informação! Porque aqui o programa Namira tem um momento de diversão, tem um momento de brincadeira, mas tem um momento de coisa séria! E na manhã desta terça-feira, 13 kg de maconha foram apreendidas! Quem vai contar essa história aí é o Wanderlei Modesto na tela do Namira! Porto de Manaus! Seis e meia da manhã! O galo tava cantando! O pessoal da 24ª se conta que não cochila porque não dorme! Recebe uma denúncia anônima! Tava chegando um barco aqui com peixe, com passageiros, trazendo farinha, mas também trazia droga! E o pessoal da VTR 6354 não media esforço! Chegou lá na manhã e ficou só na mutuca! E daqui a pouco... Opa! É rapadura não! Era 10 kg de maconha prensada em tablete! Era skunk! E tinha mais 3 kg dentro da panela! Agora, não sei se iam fazer sopa, mas eram 13 kg de skunk! Quem tem os detalhes? É o Major Terto, que é o comandante da 24ª SICOM! O Major quer dizer que foi uma denúncia anônima! A polícia chegou até o local e constatou que realmente era droga! E os meliantes, Major? Cadê o pessoal? Foi pra onde? Realizamos as buscas e foi encontrada uma caixa que estava disfarçada, estava com peixe em cima, mas os policiais verificaram e conseguiram encontrar as drogas, então a embarcação estava chegando, então provavelmente iria ter os receptores, mas não foi possível identificá-los e capturá-los, mas a droga foi apreendida e apresentada no primeiro DIP! E essa droga agora com certeza vai ser periciada e vai ser incinerada, né? Com certeza, vai ser a destinação legal! Major, qual é o telefone aqui da 24ª SICOM, que atua na área da Manaus Moderna, no centro da cidade, para quem quiser fazer uma denúncia tipo anônima por nome ser mantido em sigilo? O telefone para a denúncia é 98842 1548, pode realizar a denúncia que nós iremos prontamente atender e verificar a situação! Se você não quer que o seu nome apareça, não deixe que o crime aconteça! Com imagens de Renato Belen, reportagem de Vanderlei Modesto, homem do sapato azul, para o programa Na Mira! Obrigado aí Vanderlei Modesto, tá de visual novo, né? Cortou a juba! Falando em juba, tem alguém que quer dar um rugido hoje por aqui! O leão resolveu aparecer! Leão, quando acontece esse tipo de apreensão e quando acontece de imaginar o ser preso, o que a gente faz aqui no programa? Não sabe não? Dança, dança! Dança? Talvez para cá, vamos dançar! Só na ginga, segura o leão, olha a patinha do leão aí, olha a patinha do leão! Rapaz! O leão não é desse tempo não, rapaz! O leão é do tempo da Roberta Miranda, do Sérgio Reis, essa galera, ele não sabe dançar esse tipo de música não! É latino, é um molejo mais apiado, é uma coisa bem caliente, olha o leão! Leão é desse tempo aqui ó! Leão é desse tempo aqui ó! Minha gente, 13 quilos de drogas apreendidas! Não é um, não é dois, são 13 quilos, 13 quilos a menos para sustentar a boca de fumo desses traficantes miseráveis! 13 quilos a menos para ser distribuído para as nossas crianças! Entendeu? 13 quilos que não vai beneficiar quem não faz nada da vida! Entendeu minha gente? É esse o recado! É isso que nós queremos mostrar, são apreensões e prisões! E vamos direto para a terra Tupinambarana, onde o Tadeu de Souza vai trazer informações que a polícia procura por o Admiro de Souza Lopes de 37 anos! Sabe quem é ele? Ela é suspeita de ter espancado violentamente a sua companheira! Traz o Tadeu para mim! Bom dia Luiz! Bom dia você em casa! Luiz, mais um caso de violência doméstica em Parintista! A senhora que não vai se identificar, você confere nas imagens do Éder Repolho, ela foi violentamente espancada pelo companheiro! O rosto dela, a boca, os lábios dela foram estourados de tanta pancada, levaram pontos! Ela saiu agora há pouco do hospital aqui em Parintins e procurou a reportagem do programa Anamira para fazer a denúncia! Ele bebeu muito, domingo né? Estava muito bêbado! Aí ele estava só nós dois no quarto, o pai dele estava no outro, a namora na casa do pai dele né? Aí ele começou a falar as coisas, o meu filho dele, que eu não prestava, que eu não valia nada, que nem uma mulher vale nada! E começou a me bater! Me deu o celular na cabeça, me bateu o murro com a mão dele, quebrou minha boca! Ele me bateu mais que meu tio veio e me tirou da mão dele né? Aí ele disse, estou falando da delegacia, tu vai ver! Ele abeaçou você de bó? Sim! Foi! Mas você foi à delegacia e fez o boletim de ocorrência? Está aqui o boletim? Está aqui o boletim, só que eu acho que a lei Maria da Penha não existe! Eu fui lá com a viatura na casa dele para buscar, só que ninguém podia entrar, porque eles estavam todos fechados né? Só com a ordem da delegada! Pode da justiça, pode entrar com a ordem da justiça! E nada foi feito até agora né? Ele continua solto? Está solto! Ele está solto aí! E a senhora também saiu de casa? Saí, estou na minha casa agora! Quanto tempo você não vivia com esse rapaz? Um ano e cinco meses! Então, está aí ele e esse rapaz que aparece na foto, como é o nome dele? É Argemir de Souda Lopes! Quantos anos ele tem? 38! Então, ele e esse rapaz que aparece nessa foto, está aqui o boletim de ocorrência, você confere o que ela fez na delegacia e está aguardando evidentemente alguma providência por parte da delegacia da mulher. A delegada Alessandra Trigueiro vai dar mais informações a respeito desse caso. Na hora que a polícia começa a agir, a senhora não vai voltar e pedir para retirar tudo não né? Não mais, Tadeu! Já chega, eu paguei muito já! Essa não foi a primeira vez! É a segunda ou a terceira vez? É a quinta! Quinta vez que a senhora passa? É a minha cabeça, tirou um pedaço da minha mão, me bateu, me deu chute no meu estômago! Não fique com uma pessoa que faz isso com a senhora, pelo amor de Deus! Então, está aí, Luiz, esse caso que aconteceu no final de semana aqui na Ilha Tupino Marana. Volto com você aí no estúdio! Obrigado, Tadeu de Souza! Olha só, a gente fica triste pelo que aconteceu, mas minha filha... Você voltou cinco vezes com camarada, que já estava ali espancando, né? E a polícia já enfrenta essa dificuldade, mas a pessoa também faz a denúncia e depois retira e volta com a pessoa? Não tem condições, gente! Ô minha senhora, a gente entende, né? Que talvez você goste dele, passou muito tempo, mas vou voltar cinco vezes com um miserável desse aqui, que fez o que fez com a senhora, quebrou sua boca, outra vez tirou um pedaço da sua mão, e outras vezes lhe agrediu de uma forma totalmente que não existe, uma forma que não existe... Não tem como a senhora voltar! Esse cara, esse cara aqui já não ama você! Se ele faz o que faz com a senhora, né? Diversas, por diversas vezes toma essa mesma atitude, ele não lhe ama! Desculpe, mas ele não lhe ama! Porque quem ama não age dessa forma! A lei Maria da Penha faz sim, existe sim, a polícia trabalha sim, mas não tem como! Se a senhora retira a queixa, a senhora tem que ajudar! E eu encorajo todas as mulheres que estão nos assistindo hoje! O camarada levantou a voz, esse homem não ama você! A partir do momento que ele desrespeita você, que ele levanta a voz pra você, ele não é um cara que ama você! Não ama você! Ok? Vamos pra próxima notícia! De um interior nós vamos pro outro, diretamente pra Itacoatiara, onde uma dupla foi presa e um deles é de uma facção aqui de Manaus! William Cidade traz informações na tela do Damira! Aqui no município de Itacoatiara, a Polícia Militar, através do 2º BPM no comando do Tenente Coronel Beckmann, prendeu Francisco AC, de 25 anos, e Josimar SP, de 34 anos, foram presos em flagrante por posse de arma de fogo! E mais acessórios e munições de uso permitido! A prisão aconteceu após diversas denúncias, a linha direta com o Centro de Operações do 2º BPM, informando que na rua Amapá, bairro Eduardo Braga II, haviam pessoas exibindo duas armas de fogo! Imediatamente uma equipe foi designada! Realizaram a prisão de Josimar e Francisco, com eles foram encontradas uma escopeta calibre 16, sem número de identificação, uma arma de fabricação caseira! Francisco foi autuado por posse de arma de fogo e Josimar autuado por adulterar ou clonar sinal de identificador de veículos automotor! A Polícia Militar prendeu ainda, no início da noite de ontem, Jackson Vinhote da Silva, 39 anos, vulgo Tonzão, que é considerado um dos maiores traficantes aqui do município de Taquatiara. Com ele estava Etiemerson de Souza Moura, de 30 anos, vulgo Tonzinho. Os mesmos estavam portando arma de fogo calibre 38 e 5 munições intactas pelas ruas da cidade. A dupla foi autuada por porte legal de arma de fogo e conduzida até o 2º DIP para os procedimentos cabíveis. Tonzão já responde a processo da Justiça por tráfico de entorpecentes e estava no regime semiaberto. Eu volto pro estúdio. Obrigado aí meu amigo, notícia de Taquatiara. O município também está pegando fogo lá, hein? Está pegando fogo lá. E olha só minha gente, a gente está encerrando o programa na mira, minha gente. Eu não queria ir, mas infelizmente eu tenho que ir. Quero antes aqui deixar um abraço pra minha amiga Nádia, que está me assistindo. Também deixar um abraço pro Tassiso, que fez aniversário ontem. E hoje quem faz é o Gesiel. É aniversário do nosso amigo Gesiel. Preto lindo. Ah, nego lindo. Ah, nego bonito. É aquele camarada que não está chegando porque não tem luz. Existe agora, pode rolar processo aí, hein? Vem pra cá meu amigo. Olha só gente, quero agradecer a sua audiência. Você que permitiu entrar na sua casa das 10h15 até agora, 11h. Aqui ó. Gesiel Felício, a preto lindo. Tem esse mundo bonito. Pelo amor de Deus, não dá muito não. Gente, obrigado pela sua audiência. Obrigado pelas ligações. O programa é feito pra você que está aí do outro lado. E vai ser sempre assim. Fique tranquilo, não faça nada de errado e ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira. Tchau, tchau. Valeu, até amanhã.